Marcos capítulo 5 verso 25 em diante Aconteceu que certa mulher que havia padecido 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos tendo despendido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar antes pelo contrário indo a pior tendo ouvido falar da fama de Jesus vindo por detrás dele, por entre as multidões tocou-lhe a veste e dizia se eu apenas tocar as vestes ficarei curado e logo estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo a Bíblia fala de uma mulher 12 anos com fluxo de sangue e essa mulher, quando soube que Jesus estava na estrada uma grande multidão ela entra no meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus e quando tocou nas vestes de Jesus ela foi curada milagrosamente e a Bíblia menciona que Jesus ele para e questiona quem me tocou? porque de mim saiu virtude e saiu poder e os discípulos questionam Jesus, obviamente há tanta gente tocando no Senhor como é que nós vamos saber? mas de repente a mulher se identifica e diz mestre, fui eu que te toquei e Jesus olha para aquela mulher certamente eu creio que Jesus o abraçou o deu um beijo no seu rosto e diz filha a tua fé te salvou essa mulher era uma mulher pobre essa mulher era discriminada por ter fluxo de sangue essa mulher tinha que ficar separada da família, da sociedade porque era considerada como mulher imunda e se ela colocasse se botasse a mão em algum objeto valioso perdi o valor porque uma mulher imunda o tocou então essa mulher sua alma estava em frangalho a sua alma estava cheia de de tantas cadeias amargura, rejeição tristeza sofrimento mas essa mulher quando recebe o abraço de Jesus provavelmente eu creio que Jesus deu um beijo no rosto dela Jesus ministrou a aceitação uma vida vale mais do que o mundo todo que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido e essa mulher tocou em Jesus e recebeu o seu milagre porque ela creu a Bíblia fala vinde a mim todos que estão cansados sobrecarregados e oprimidos que eu tenho alívio e aquela mulher agora ela está livre daquele mal estava fadado a morte agora recebe a vida uma mulher que decidiu sair da zona de conforto que lá poderia pensar pra mim não tem mais jeito mas ela decidiu arrumou suas últimas forças que ela estava com uma anemia profunda mas ela tocou em Jesus não olhou para as barreiras para as dificuldades enfrentou a multidão estava só tinha fluxo de sangue segundo a tradição religiosa ela não podia se aproximar de ninguém mas ela tocou em Jesus e recebeu o seu milagre e Jesus diz mulher vá em paz mulher filha a tua fé te salvou você pode tocar hoje no coração de Jesus desejando ardentemente o teu milagre e tendo essa convicção que Deus tem ouvidos para ouvir tem olhos para ver ele é o Deus onisciente que sabe do teu sofrimento ele sabe da tua angústia ele sabe do momento que você está vivendo de desespero a solução medicina tem limite os homens falham mas saiba que o teu socorro vem do céu vem de Deus e essa mulher entendeu que Jesus estava passando naquele lugar e ela tocou e recebeu o seu milagre e saiba que Jesus ele sabe do teu sofrimento nada está oculto aos olhos de Deus mas você pode tocar nele hoje orando clamando reivindicando as promessas de Deus em todas as promessas de Deus há um sim e um amém que Deus te abençoe com esta mensagem que você tenha um dia de bênção um dia de vitória